Shalom, shalom pra todos vocês! E hoje no canal da professora Carla da Marcena a gente vai falar de um tema fantástico, uma das palavras mais lindas que nós temos no hebraico. Você sabe qual é o significado da palavra rabino? A gente ouve tanto, né? Fica aí comigo que a gente vai saber o que é que realmente significa essa palavra. Shalom, shalom pra todos vocês aqui do canal da professora Carla da Marcena. Como sempre, é um prazer, uma alegria ter todos vocês aqui comigo no canal. E esse canal, ó, tá crescendo! Eu tô muito feliz, muito empolgada, porque a cada dia mais, a cada mês, nosso número de inscritos vai cada vez mais se multiplicando, né? Então, realmente é uma alegria pra mim, muito grande, traz um conforto muito grande, porque quer dizer, né, que o nosso trabalho tá sendo bem direcionado, as pessoas estão sendo alcançadas. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, não se esqueça de correr lá, se inscrever, clica no sininho, porque toda vez que tem vídeo novo, ó, vai direto pra você, tá ok? Hoje o nosso tema é a palavra Rabino. Qual o significado hebraico da palavra Rabino? A gente escuta tanto essa palavra, não é verdade? A gente ouve falar tanto dessa palavra, e muita gente não tem ideia de qual é o significado dessa palavra. Todas as palavras em hebraico, elas têm níveis de conhecimento a respeito delas. Por exemplo, você tem o nível 1, que é o nível do significado original mesmo da palavra. Depois, você pode aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa palavra, através do nível das letras, porque as letras hebraicas também nos ensinam muita coisa, e eu sempre falo que o hebraico, ele nos conta uma história por detrás da história. Então, as letras trazem isso pra gente. E depois, de uma maneira um pouco mais profunda ainda, cada letra tem um significado numérico, então a gente também tem os significados numéricos das palavras. Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos entrar em dois níveis de profundidade. O nível do conhecimento da palavra, né, e o nível do entendimento de cada letra que contém essa palavra. Uau! Você não pode perder, ele fica aqui comigo até o fim. Porque antes eu quero convidar você pra ir lá no nosso Instagram, que é arroba amanhã de esperança. Lá no nosso Instagram, nós temos um encontro diário de segunda a quinta-feira, onde nós temos um pequeno devocional. É apenas um minuto, é um minuto todos os dias, em que nós lemos a palavra do Senhor, compartilhamos uma pequena reflexão sobre ela, pra que o seu dia seja aquele dia assim, uau! Abençoado, cheio de Deus, da palavra dele, de conselhos do Senhor, tá? Então corre lá, arroba amanhã de esperança, a gente se encontra lá todos os dias. Voltando aqui pro significado da palavra rabino. Qual é o significado da palavra rabino? A palavra rabino, ela é, na verdade, um composto de duas palavras. Have, ok? Mais no. Have no, que fica rabino, tá? Have quer dizer mestre, e no é o short, né? Ele é o diminutivo de anarno, que quer dizer nós. Então, rabino significa nosso mestre. Mas você acha que passa, para por aí? Porque eu sei que até aí todo mundo sabe. Vamos mais profundo, vamos mais profundo nisso aí, tá? Nosso mestre. Mas, o que é que significa a palavra have? O que é que significa a palavra mestre? Aí tem um segredinho muito legal, muito interessante. A gente vê Jesus, muitas vezes, em algumas passagens bíblicas, a gente vê Jesus de uma forma brava. É ou não é? A gente vê ele chutando, às vezes, as bancas dos comerciantes. A gente já vê, pelo menos, isso, pelo menos uma vez, no Novo Testamento. Jesus chega e chuta as bancas dos comerciantes que estavam fazendo algumas coisas lá no templo, né? Que não eram muito bem vistas, né? Não estava muito certo fazer aquilo. Pois bem. Algumas vezes, a gente vê Jesus bravo. E Jesus é uma das primeiras pessoas na história a ser chamado de rabino. A ser chamado de have. A ser chamado de mestre. A palavra have, ela realmente significa bravo. É verdade. Significa bravo e intenso. Ela tem alguns significados. Vamos juntar todos, tá? Bravo e intenso. O mestre, para ele ser mestre, ele tem que ser alguém, assim, de certa forma, com braço forte. Uma pessoa intensa. Uma pessoa brava no quesito de levar o que ele está ensinando com força, com convicção, com certeza daquilo que ele está falando. E ser bravo no quesito de olha, vem todo mundo, presta atenção no que eu estou falando. Está entendendo? Essa é uma das maiores características de um verdadeiro mestre. Aquele que é intenso, aquele que fala com convicção, aquele que tem certeza do que está dizendo e aquele que quer chamar a atenção não para si, mas para o conhecimento que ele está levando para as pessoas. Depois, a palavra have também tem um outro significado, tá? que quer dizer multiplicar, compartilhar. Uau! Que legal, né? Olha, se você já tem aí uma pessoa, um mestre, né, que é bravo, que é intenso, mas ele é bravo, ele é intenso com um propósito, que esse propósito é multiplicar, compartilhar o que ele sabe, compartilhar o conhecimento dele com os demais. Não é lindo isso? Mas não para por aí não. Tem assim, ó, vamos descer mais um pouquinho. A gente pode entrar mais profundo disso, através das letras. Uau! Através das letras. As letras, elas falam para nós aquilo que a gente não vê. Então, vamos lá. Na palavra have, né, que é a palavra mestre, ela tem duas letras. Resh e bet. Ok? Resh e bet. São duas letras que formam a palavra rev. Apesar de no português você achar que são três, mas em hebraico são apenas duas. Rev. Cada letra, gente, meus queridos, cada letra, ela tem um significado profundo também. A letra resh, ela é a letra que remete à ideia da nossa mente, remete à ideia do conhecimento, daquilo que vem para dentro da nossa cabeça, daquilo que vem para dentro da nossa mente, que interioriza no nosso coração e que acaba representando o nosso ser, porque nós somos aquilo que a nossa mente aprendeu. Não é verdade? Nós exatamente somos, uau, isso é de Deus, hein? Isso vem do Senhor agora para nós. Nós somos o que a nossa mente aprendeu. Nós refletimos as ações daquilo que está na nossa mente. Não é? E a segunda letra é a letra Beth, que é a letra representativa de família, representativa de casa, representativa do nosso lar. Isso significa que aquilo que um have, aquilo que o Rabino está nos ensinando, não é? É algo para entrar na nossa mente, por isso ele é tão bravo, por isso ele é tão intenso, porque só uma pessoa intensa mesmo consegue resultados. Eu me lembro quando eu era jovenzinha, estava na pré-adolescência, eu tive um professor de matemática. Eu tinha uns 12 para 13 anos de idade quando eu tive esse professor. Hoje eu estou com 51 anos de idade e até hoje eu me lembro de conselhos desse homem para a minha vida. Até hoje eu lembro de aulas dele, porque ele era intenso, ele era bravo. Aquilo que ele falou ficou marcado no meu coração, ficou marcado na minha mente e muitas coisas das minhas ações de hoje são baseadas em alguns conselhos que esse homem me deu quando eu tinha 12 para 13 anos dentro de sala de aula. Olha como é que isso marca a nossa vida, ok? Então, aquilo que um breve que é bravo, que é intenso, que é aquele multiplicador, é aquele que compartilha com todos nós, aquilo que ele fala é para interiorizar através da letra D na nossa mente para que seja expresso através das nossas ações e para que seja dentro da nossa família, para que abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe o nosso cotidiano. Não é uma coisa uau, tremenda a palavra Rabino? Não é mais do que você esperava que fosse? Eu tenho certeza. E olha, eu quero dizer para vocês que a gente vai ter um novo quadro que é o responda aqui, tá? ou pergunte aqui, a gente ainda está decidindo qual vai ser o nome dele, mas vai ser um quadro com o objetivo de responder perguntas de vocês. Exatamente. Exclusivo para responder perguntas de vocês. Nós vamos fazer isso uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, ainda estamos decidindo, mas comecem a mandar suas perguntas. Algumas perguntas vão ser respondidas em vídeo aqui, tá? Para você, direto do coração de Deus para o seu coração. Agradeço muito a audiência de todo mundo, não se esqueça, compartilhe. Se foi bênção para você, vai ser bênção para muitas outras pessoas. Então, compartilhe o nosso vídeo, coloque nas redes sociais, mande aí no WhatsApp para as pessoas, compartilhe no Facebook, é onde você puder. Se foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também, ok? Shalom, shalom, beijo no seu coração.